Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Quero expressar minha alegria, contentamento de você estar mais uma vez em Rio Claro. A gente esteve aqui no CMA no ano passado. Agradecer ao convite do nosso querido Valdinei, que está organizando essa turnê de palestras. Nós estivemos ontem em Piracicaba, lá no Fora da Caridade Não Há Salvação. Então, hoje à tarde lá em Campinas, no Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, com o nosso querido também Emanuel Cristiano, ontem foi com a Marina. E hoje à noite nós estamos aqui no Salão da Uzi, na União das Sociedades Espíritas de Rio Claro, para festejar, celebrar, comemorar os 74 anos do Centro Espírita O Consolador. Então, a gente agradece a oportunidade, agradece a nossa querida Cláudia Rosalem, presidente da Uzi, ao nosso querido Daniel, que está mesmo quase sem voz, ele disse que recuperou a voz hoje à tarde. Eu disse que bom que deu tempo de você falar aqui, nos falar um pouco das atividades do Consolador, e agradecer então a todos vocês, tantos amigos, tantos voluntários, que fazem com que a União das Sociedades Espíritas seja realmente a União das Casas, não só daqui, mas de várias outras cidades. Quero agradecer também, pioradamente, ao nosso querido Marquinhos, também à sua esposa Neide, a Neide não pôde vir hoje, mas ontem eles estavam conosco lá em Piracicaba, e também em toda a equipe, vêm 30 pessoas lá de charqueadas, não é? Eu só olhei assim, na próxima vez eu vou ver se a gente atende vocês também, não é? Poder estar com vocês lá, conhecer a instituição de vocês também, não é? E tantos amigos que vieram de algumas outras cidades para prestigiar a União das Sociedades Espíritas, o Movimento Espírita, e tantos amigos. Muito obrigado pela presença e o carinho de cada um de vocês, está certo? Bom, como nós estamos ainda celebrando também os 160 anos da doutrina espírita, com a chegada de O Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, então agora em 2017 são 160 anos, a gente trouxe uma poesia, um espírito amigo, ele não se identificou, foi até no ano de 2014, eu estava em Presidente Prudente, estudando sobre um seminário a respeito dos 150 anos da chegada do Evangelho, segundo o Espiritismo, em 2014, eu não sou médium, ostensivo, e esse espírito amigo me acordou de madrugada, eu não gosto de acordar madrugada, e com muita vontade de escrever. Então, anotamos aquelas informações, e nós fizemos uma pequena adaptação, agora, para os 160 anos, de O Livro dos Espíritos, e a gente compartilha com vocês, pedindo para vocês dêem um desconto bem grande, porque vocês sabem, o médium sempre interfere na comunicação, mesmo quando é inconsciente, mesmo quando é mecânica, quando o Espírito pega o braço do médium para escrever, ainda assim, a gente interfere, e quando a gente não é médium ostensivo, eu sempre fui doutrinador, dialogador, só muito eventualmente os Espíritos se utilizam nas nossas faculdades, então vocês dão um desconto maior, porque eu sou muito atrapalhadinho ainda nessa questão da mediunidade, tá bom? A gente vai colocar uma música de fundo, a Keno em D maior, de Pacheopel, tá? Vou colocar aqui para ajudar a gente na nossa reflexão. Espiritismo. 160 anos de amor e luz. Um dia, a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombra e guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto. Cumprindo-se as Escrituras, um dia arraiu a luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo, então, se renova. A esperança se modifica. Refuge a boa nova, a mensagem que vivifica. Desce aos círculos, os cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram. Eles brilham, sorrindo, cantam as anas. passados dezoito séculos, a treva antes vencida, reina de novo na terra, a mensagem for esquecida. É então que o Cristo chama, o menino rivaiu, os céus, então, proclamam, uma nova era surgiu. Chega o Consolador Prometido, trazendo o Evangelho de luz, restaurado, claro e limpo, da promessa de Jesus. A divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora, sejamos novos cristãos. 160 anos, de amor e luz, enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo, levanta e grita, Jesus, com o santo espiritismo, toda sombra se desfaz, humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz. O Evangelho, nos pede tão pouco, lembremos de nossos irmãos, que choram, tristes e sofridos, levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças, do tesouro que ele nos confia, espalja a mancheias, a paz e a alegria, recorda os compromissos, que assumiste no além, para que toda a tua vida, esteja no eterno bem, não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas sobretudo, exemplificar, o Evangelho, aperfeiçoando. Aproveitemos, enquanto andamos, sob a luz do Consolador, nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor, lembrando, o Cristo Jesus, a doutrina nos convida, sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz, divulguemos o Evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho, em fonte de claridades, proclamemos, amava era, de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar, nos lábios, nas mãos, e no coração. E que Ele continue, então, nos ajudando, nos abençoando, abençoando esta casa, o Centro Espírita, o Consolador, que, como a gente viu, com tantas atividades, com tantas iniciativas importantes, de ajuda, de esclarecimento, de apoio, a tantos irmãos, necessitados. A música é tão bonita, que não dá nem vontade de tirar, não é? Não dá vontade de deixar, tocando a música. Mas, vamos ter que ir para a palestra, não vamos para a palestra. Bom, meus amigos, nosso estudo de hoje, é sobre Jesus, o maior psicoterapeuta de todos os tempos, tá? O que é que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ter, para falar sobre esse tema, a gente teria que ter um seminário de umas 10 horas de duração. A gente até já acabou um seminário com as palestras sobre depressão e alegria de ver. É o tema central. Lá a gente tem Jesus, o maior psicólogo do mundo. tem a palestra Depressão e Obsessão Espiritual, depois a gente fala sobre autoconhecimento e iluminação interior, sobre dificuldades financeiras, materialismo e a verdadeira riqueza, depois a gente fala sobre depressão e mediunidade, depois a gente traz a palestra Jesus e alegria de ver, que é uma das que eu gosto mais, e a gente traz a cura pelo amor e pela compaixão. e por fim a gente termina com a palestra Jesus, o maior terapeuta que já existiu. Então, são várias palestras, o foco principal é depressão, a gente fala também sobre ansiedade, fala sobre dificuldades financeiras, fala sobre autoconhecimento, iluminação interior e ainda tem uma que eu esqueci, auto-perdão, felicidade sem culpa, que também é muito importante para nós. Então, veja que o trabalho de Jesus, e ainda é muito mais amplo do que isso, e são apenas os recortes que a gente tem feito, porque muita gente nos dias de hoje tem sofrido com problemas de depressão, não é? É o problema talvez mais grave da atualidade, sobretudo porque a depressão nos conduz também ao suicídio. e os espíritos amigos nos falam que o suicídio não vale a pena, nunca vale a pena, que a gente só, não é? Prejudica a nossa própria evolução, atrasando a nossa marcha para a felicidade e que a gente deveria sempre evitar a questão do suicídio. É claro que ninguém está fora das mãos de Deus, diferentemente de outras religiões, de outras filosofias, na doutrina espírita Deus nunca está pobre de misericórdia, não é? Ele sempre nos dá oportunidade e mesmo aqueles mais atrapalhadinhos ele vai oportunamente nos conceder novas chances de aprendizado, de recuperação, de renovação, não é? Então a gente não fica muito preocupado também, não é? A gente tem até uma palestra sobre suicídio, verdades e mitos porque também tem muita coisa que se fala e a gente deveria voltar em Kardec como Kardec foi lúcido e nos traz junto com os espíritos superiores as informações mais importantes sobre a questão também do suicídio, não é? Então, só para dar um plano para vocês. Então hoje a gente vai fazer um compacto, vamos ver o que Jesus pode trazer de conselhos, de orientações para nós, de consolo, de esperança, de esclarecimento para a gente sair daqui um pouco mais tranquilo. Ah, e tem outra palestra chamada Doenças, Saúde e Tratamentos Espirituais. Por que que adoecemos? A gente também aborda nesse seminário que já tem gravado em DVDs, em CDs de MP3. Quem tiver interesse pode adquirir ao finalzinho da palestra ali, toda a renda, como foi dito, vai ser revertida para ajudar a usa que está custeando a nossa passagem, hospedagem, material de divulgação e também para ajudar o Centro Espírita e o Consolador. Então, quem quiser dar um presentinho a mais para o Consolador, pode também conferir os vários CDs e DVDs de palestras que a gente trouxe para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Antes de falar sobre Jesus Móu Terapeuta, eu queria trazer uma mensagem de Emmanuel que vai nos falar sobre qual a proposta do Evangelho. E a gente tem que lembrar que Evangelho tem tudo a ver com alegria, boa notícia, não é? Bonove é boa notícia, Evangelho é bonove, é boa notícia e ele, no livro Roteiro, pela Psicografia de Chico Xavier, vai nos trazer uma mensagem muito bonita chamada Evangelho e Alegria. Vamos acompanhar? A Psicografia de Chico Xavier e editora da Federação Espírita Brasileira. Evangelho e Alegria. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, ou seja, sem dúvidas, o sacerdócio, muita vez, nós mesmos no passado e outras religiões, impregnou o horizonte cristão de novas sombrias, com certas etiquetas do culto exterior, mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, feliz, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. nasce Jesus na manjedoura humilde que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos, não é? Pastores, são chamados por emissário espiritual repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entomam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Como a gente não sabe como é que eram essas vozes cristalinas, a gente vai colocar um vídeo de um grupo chamado Celtic Woman e elas vão estar cantando Jesus, a alegria dos homens de Johann Sebastian Bach. Porque a boa música também é mensagem de alegria, de renovação, de consolo, não é? Celtic Woman, Jesus, a alegria dos homens, de Johann Sebastian Bach. Josu e o Dom Sousa, Anto diança, o Duchiu Echim ABRA, e a alegria dos homens. A elmão e oaşu Aniversário do Consolador tem que ter boa música, não tem? Enquanto elas cantam, a gente volta para a mensagem que ainda não acabou, começa a reinar o contentamento e a esperança, mais tarde, o mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, um casamento, as bodas de Caná, assinalando os júbilos da família, como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra, para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações a peiro do lago, em pleno santuário da natureza, flores e pássaros, luz e perfume, representam a moldura de sua doutrinação. O sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero, por onde passa o divino amigo estabelece-se, o contentamento contagiante, não é? O evangelho é a mensagem de esperança, de alegria, de renovação para todos os corações. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado a sua mentos, o tratamento dispensado pelo mestre aos sofridores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da boa nova, no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do evangelho, começa a contemplar o mundo e a vida, através de prisma, de uma ótica, de uma visão diferente. Surgirá a terra, por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos, para todos nós. Cada enfermo que se refaz para a saúde, é veículo de boa ânima para a comunidade inteira. Cada sofridor que se reconforta, constitui edificação moral para a turba imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que cego do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge mortal. E ainda, do sol sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro. Com o sol da ressurreição, a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual, na direção do século sem fim. Evangelho e alegria, Emmanuel, Chico Xavier, Roteiro, Celtic Woman, Jesus e a alegria dos homens, de Johann Sebastian. Agora, a gente tem uma ideia, mais ou menos, do que trata o Evangelho de Jesus e por que ele é o maior terapeuta de todos os tempos. Não temos? Depois, uma mensagem tão bonita dessa, tão esclarecedora, não é? Então, o que a gente vai falar para vocês hoje? Bom, vamos ver aqui. Eu não trouxe o conectorzinho do passador de slide. Primeira coisa, saber quem é Jesus, quais as suas características e que ensinamentos Jesus vai nos trazer, inclusive na área da psicologia também. E aí nós nos recordamos de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec, naquela obra que inaugura o pensamento espírita no planeta, um livro de filosofia espiritualista, não é propriamente de religião, mas lá não podia deixar de constar esta pergunta, 625. Ele vai perguntar qual o tipo mais perfeito que Deus oferece ao mundo para servir-lhe de modelo e de guia? E os Espíritos respondem, vede Jesus. Em algumas traduções, Jesus. Então, a gente tem a afirmação dos Espíritos superiores. E do próprio codificador, que ele vai ali no comentário dizer que Jesus é o ápice da evolução que nós podemos buscar aqui na Terra. E lá na Revista Espírita, alguns Espíritos vão dizer que Jesus é um Cristo, é um Messias. E os Cristos, os Messias, são a mais elevada hierarquia entre os Espíritos puros. Então, é importante a gente ver que Jesus não é só modelo, Jesus é um Cristo. Então, é um Espírito tão grandioso que muitas vezes foi confundido com o próprio Deus. Então, a gente tem, desde o concílio de Nicea, a tese de Ariel foi vencida, dizendo que ele era um homem especial e foi considerado um homem divino. E aí nós temos como não podiam adorar a Jesus, porque só pode ter um único Deus. Não, então é Deus Pai, Deus Filho, ainda criar o Deus Espírito Santo, essa simbologia toda católica que a gente respeita, mas que não é a orientação espírita. Nós sabemos que Jesus é Filho de Deus, como ele, em 41 passagens, vai nos dizer. Não é? Por que me chamas de bom? Bom, só um Deus, que é o Pai Celestial. A mãe dos filhos de Zebedeu vai pedir que seus filhos sentem a sua direita, a sua esquerda. Ele vai dizer, mulher, tu não sabes o que pedes. Porque não cabe a mim decidir quem vai sentar a minha esquerda ou a minha direita, mas somente ao meu Pai, que está nos céus. Então, várias vezes ele falou que ele era filho, que não era o Pai, mas a gente gosta de fazer uma mitologia, não é? De engrandecer os nossos heróis e é natural, então, desde 325, depois de Cristo, a igreja passou a adotar a tese que Jesus é o próprio Deus. A gente respeita, mas tem que avançar. Então, a primeira coisa, Jesus é tão grande que a gente não tem nem como analisar a personalidade do Cristo, não é? Por mais que a gente tente, a gente tem apenas um flash, uma ideia, porque somos ainda muito pouco evoluídos. Mas ele, então, é o responsável pela condução dos nossos destinos aqui na Terra, como Emmanuel vai nos trazer essa informação, alguns outros Espíritos, dizendo que Jesus, então, é o governador do nosso planeta. Então, no livro O Caminho da Luz, nós vamos ter a informação que Jesus já era um Cristo na formação do planeta Terra, há 4 bilhões e meio de anos atrás. Veja como Jesus é grande. Então, ele, junto com a pléia de Espíritos superiores, coordenou a formação do nosso planeta Terra há tanto tempo. E ele não somente preparou o lugar, mas veio pessoalmente nos mostrar o caminho, a verdade, a vida, não é? E por isso até ele vai dizer lá no Monte das Olisveiras, Pai, glorifica-me agora do mesmo modo que me glorificaste na criação do mundo. Não é a criação do universo, é a criação do mundo, da Terra. Sim, ele foi glorificado pelo nosso Pai Celestial. Então, vejam, ele vai dizer, antes de Abraão, eu já sou, eu já existia, antes do patriarca Abraão, está aqui alguém que é maior do que o templo, maior do que Salomão. Então, Jesus era humilde, mas era humilde no sentido certo da palavra, não era hipócrita, porque muitos de nós, às vezes, fazemos aquela humildade meio fingida, não é? Não, Jesus era um Cristo. Quando perguntavam se ele era o Messias, ele dizia que era o Messias, ele não ficava assim, não, minha irmã, que é isso, não sou o Messias, não, que sou eu, não. Ele assumia, sou um Cristo. Quando vão perguntar, se chamar de bom, ele não aceita, porque Deus tem que estar no centro das nossas cogitações, não é? O nosso grande erro foi ter tirado o Deus do centro e colocado outros deuses no centro. Então, o grande erro, o grande pecado, o pecado no sentido de errar o alvo, foi nós termos tirado o Deus do centro e passado a colocar, então, na mão o Deus das riquezas. E agora nós cultuamos esse Deus do materialismo, do consumismo, do hedonismo e fazemos sacrifícios, não sacrifícios de animais, mas fazemos sacrifícios, sim, sacrificamos a família por causa do dinheiro, sacrificamos os amigos por causa do dinheiro, a nossa espiritualidade, o nosso trabalho em favor do próximo, porque queremos juntar mais dinheiro. E aí nós cultuamos o novo Deus, fazemos uma idolatria. Então, se prostituímos, porque prostituição e adultério na Bíblia significa que a gente está cultuando um outro Deus, porque a relação com Deus no judaísmo é como se fosse um casamento, é um matrimônio. Se você não está cultuando Deus em primeiro lugar, você está adulterando. Você está sendo uma meretriz, como a gente vê no Apocalipse, etc., foi o tema do estudo de hoje à tarde. Por isso, até que eu estou um pouquinho ainda falando desses assuntos. Ontem nós falamos um pouquinho sobre transição planetária também, mas hoje a gente aprofundou no estudo do Apocalipse. Então, o principal erro nosso foi esse, foi colocar, tirar Deus do centro, colocar outros Deuses, como também o corpo. Estamos cultuando o corpo. E ali, nós estamos sacrificando o nosso trabalho, a nossa família para estar cultuando o corpo. Colocamos a nós mesmos no centro. Então, desenvolvemos o egoísmo, o egocentrismo, a egolatria, o culto ao ego. E aí, nós estamos fugindo do caminho correto, que é colocar Deus no centro. Quando, na época de Jesus, então, aquele jovem vai chamá-lo de bom mestre, ele vai dizer, não, bom, por que me chamar de bom? Bom, só há um Deus. Então, é para colocar Deus no centro. Não, eu não é para colocar Jesus, é para colocar Deus no nosso centro. Então, o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas. E toda a tua alma, e todo o teu entendimento, e todo o teu espírito, com todas as tuas forças, com todas as tuas posses, é colocar os nossos bens a serviço de Deus e amar ao próximo, do mesmo modo que a gente deve se amar. Se a gente não fugisse disso, não teria nenhum problema. Mas, então, a gente vai se equivocando, colocando outros Deuses. Então, a vaidade, o orgulho, a gente se acha superior aos outros, a gente se coloca no centro, e o outro, então, que se vire, que se dane. Eu vou correr atrás do meu. E, assim, a gente vai colhendo os frutos do egoísmo e do orgulho. E tem tudo o que deu, não é? Então, o processo, então, da redenção do homem é a gente colocar Deus no centro de novo. Por isso que, lá no Apocalipse, a Nova Jerusalém, a Jerusalém Bertada, é uma cidade belíssima, luminosa. E o que é que ela tem de especial? Deus mora no centro da cidade. Ou seja, Deus está novamente no centro das nossas vidas. Como Paulo nos convida, na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, ele traz uma psicografia de Paulo Apóstolo, gravitar para a unidade divina. Este é o objetivo da criação. De todos nós, a gente tem que estar ao redor de Deus e não se colocando no lugar do nosso Pai Celestial. Está certo? Então, a gente está vendo em Jesus como a mais elevada hierarquia. O conhecimento dele, então, atravessou os milênios, porque as suas palavras são palavras de vida eterna, como Pedro, na sua epístola, vai dizer, porque procuramos outros, se só tu tens as palavras de vida eterna. Então, como ele disse, céus e terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Jesus não falou só para aquela época. As palavras que ele traz em público, que ele percebe que os apóstolos irão anotar, são palavras que vão servir para os milênios. Ele está falando extremamente dos dias atuais também. É extremamente atual. Eurípides Bassanufo vai dizer, como também nas obras de Kardec, que Jesus é o médium de Deus, é o mensageiro, é o intérprete, é o intermediário realmente que nos traz o pensamento divino, porque ele estava em sintonia com o Pai. E por isso ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Aí, teve gente, está vendo? Ele é Deus. Eu e o Pai somos um. Só o que ele disse. E eu rogarei ao Pai para que todos vós sejais um em Deus. Aí, quer dizer que a gente também é Deus? Não, não é? Então, no sentido de um de pensamento, ele compreendia, era alguém que estava ligado realmente a Deus, sem nenhum equívoco. Porque a gente tem informações, mas a gente é meio atrapalhadinho, não é? Então, ele vem e encarna entre nós para nos mostrar o caminho. Ele é o Cordeiro de Deus, não é? É o Tamin, como está em hebraico, não é? A palavra Cordeiro é Tamin e, ao mesmo tempo, significa integral. Então, o homem Cordeiro é o homem integral, é o homem perfeito ali que vem nos trazer o modelo, vem nos trazer o caminho de como conseguir a felicidade, de como alcançar a perfeição. E ele vai nos trazer, no seu Evangelho, as suas mensagens extraordinárias, depois de seus precursores, dos seus grandes missionários, também ministros do seu próprio reino. Jesus vai nos trazer, não é? Na primeira revelação, Moisés e tantos outros, Buda, Confúcio, entre tantos outros missionários, Zoroastro, entre outros, e ele vai agora, a humanidade um pouquinho mais evoluída vem trazer o seu Evangelho, que é a boa notícia. Então, ele desce nos páramos celestes para nos trazer a boa nova, a gente leu. Mas, eu acho que a gente não entendeu muito bem, porque a gente continua triste, sensuído, estressado, ansioso, não é? Deprimido? Não. Temos que compreender a mensagem de Jesus como de alegria, como de esperança, como de renovação, não é? Vai ter o capítulo da moral estranha, teve uns trechos que não foram bem compreendidos, Kardec estuda em um Evangelho escudo espiritismo, sabemos do caráter progressivo da revelação, então, veio a primeira revelação com Moisés, a segunda com Jesus, e a terceira, o espiritismo, é a terceira revelação. Ele é o consolador prometido por Jesus, porque ele sabia que nós esqueceríamos da sua mensagem, que interpretaríamos falsamente muitos dos seus conceitos, e ele vai nos prometer, não é como vai estar escrito em João, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, para que lhe vos enviie um outro consolador, o Espírito da Verdade, ou o Santo Espírito, que vos fará lembrar tudo que houvera dito, e vos ensinar muito mais. Então, ele não disse tudo em sua época, porque nós não compreenderíamos, não é? Há muitas coisas que eu gostaria de vos dizer, mas vós não suportaríes, e ele vem mais tarde retornar através da doutrina espírita, que vem resgatar o Evangelho do Cristo, em toda a sua beleza, em toda a sua pureza, para todos nós. E o Evangelho é o roteiro para a felicidade, é o roteiro para a paz, é o roteiro para o homem integral, é o roteiro, então, para a saúde também. Porque, é claro, nós adoecemos, porque estamos ainda num mundo de expiação e provas, o corpo físico serve como elemento, como instrumento de purificação, de depuração, para a gente avançar, para a gente crescer espiritualmente, as doenças, as dores, são para nos fazer despertar, as dores são úteis. O Espiritismo vai trazer um novo significado para a dor, a dor vai nos ajudar a corrigir a rota, a gente está fugindo um pouquinho da rota, então, ela vem como alarme, olha, precisa voltar aqui, por bom caminho. Então, a dor, o sofrimento, nos ajudam a voltar para o caminho correto, não é uma punição. E, é claro, no capítulo 5º do Evangelho, segundo o Espiritismo, quando Kardec vai ter como título bem-aventurados os aflitos, os que choram, os que sofrem, porque serão consolados, ele vai dizer que nós temos as causas atuais das aflições, dos sofrimentos, e, como todo efeito tem uma causa, se a gente tem um efeito aqui que não consegue enxergar nesta vida a causa, essa causa deve estar em vidas anteriores. E, ele vai estudar, então, as causas anteriores das aflições, porque nós já tivemos outras vidas. Mas, curiosamente, ele vai dizer que a maioria dos nossos problemas são desta vida mesmo, as causas não são de vidas passadas. É a nossa preguiça, nossa indisciplina, nossa negligência, nossa incúria, não é? Toda a gente, é muito atapalhadinho, vai deixando de fazer as coisas corretas, acaba colhando, ou deixando de colher os bons frutos. Mas, há também as causas anteriores. Então, a gente aprende, com a doutrina espírita, que estar no mundo de expiação e provas, não encontraremos a felicidade absoluta. Porque o mundo de expiação e provas é o mundo de purificação, é o mundo de testes, de avaliações. Mas, a gente fica muito feliz porque nós somos que nem o super-homem, como as super-moças. Eu, quando pequenino, queria muito ser como o Superman. Eu continuo pequenino e não virei o Superman. Mas, eu descobri que nós somos melhores do que o Superman. Porque nós somos imortais, indestrutíveis, não é? Nós podemos voar, sim. Estamos agora, provisoriamente, usando uma roupa pesada, que nos chumba aqui a esse planeta. Mas, nós somos filhos do Altíssimo, todos nós, como está no Salmo 82. Não é? Vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Então, nós somos divinos. Nós temos os poderes do Superman, iguaizinhos, e não existe a Kriptonita. Então, a gente fica muito tranquilo. Sabe que tudo que experimenta aqui são apenas aprendizados, lições, para nos ajudar a encontrar a perfeição. Mas, todos somos filhos de Deus, nosso Pai Celestial. Então, Jesus vai nos trazendo essas questões. E André Luiz vai nos dizer que a doença, ela funciona como um dreno energético. Então, a gente está colocando muitas desarmonias do corpo espiritual para fora, através das enfermidades. As enfermidades nos ajudam. Elas nos reeducam. Elas nos disciplinam. Elas nos auxiliam a entender alguma coisa que a gente prejudicou. Não é? Ele vai dizer no livro Entre a Terra e o Céu, pela psicografia de Chico, que a encarnação no corpo físico funciona como uma espécie de carvão milagroso, de um filtro, de uma esponja, que vai absorvendo as imperfeições que nós trazemos no corpo espiritual, no perispírito. Por isso que nós nascemos, às vezes, com alguma coisa diferente. Porque o Cristo também nos esclareceu. Se tua mão é motivo de escândalo, arranca e lança para longe de ti. Porque é preferível entrar na vida, é preferível reencarnar sem a mão, manco, não é? Do que perder o corpo e o espírito? Vai nos dizer, se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e lança para longe de ti, porque é preferível entrar na vida, é preferível reencarnar, cego, do que ter o teu corpo e o teu espírito condenados. Então, ele mostra que, na verdade, quando nós nascemos trazendo alguma defamidade física ou mental, é porque nós utilizamos mal essas faculdades no passado. Não é Deus que nos castiga, mas nós que lesamos o nosso perispírito, seja pela imprudência, seja pelo suicídio, não é? Então, podemos trazer as consequências dos nossos equívocos de vidas passadas. Não é Deus que está nos castigando. Se eu cortar aqui meu braço, ninguém vai dizer, ah, como Deus é injusto, não é? Não, não fui eu que cortei. Eu vou ficar um período ali ainda sem o braço, não é verdade? Mas eu preciso ter consciência que eu vou reparar e, ao mesmo tempo, avançar naquela questão. Então, trazemos, às vezes, alguma questão. Até para perceber melhor as claridades do mundo espiritual, não é? Por exemplo, Casemiro Cunha, um poeta carioca nascido em Baçouras, ele, aos 14 anos, vai perder a visão de um dos olhos. Ao 16, ele vai perder a outra visão e vai ficar completamente cego. Mas, como conhece as claridades do Consolador prometido por Jesus, ele vai nos trazer uma vida rica de exemplos, de testemunhos, de fé, de alegria, de poesia, nos deixa uma obra memorável, constitui família, tem filhos, mais tarde, retorna ao mundo espiritual e, pelas mãos abençoadas, Chico Xavier vai nos trazer quantas poesias belas, não é? Aquela poesia, Espiritismo, vocês devem conhecer, está lá no livro Parnasso de Alentúmulo, é uma das melhores definições sobre Espiritismo que eu já vi. Vocês já lembram dela? Espiritismo, lembre que era um cego, agora enxergando e falando das claridades do mundo espiritual. Ele fala de luz, fala de claridade, fala de flores, de árvores, como é linda a doutrina espírita. Ele vai dizer, Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, onde a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta de flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita, do bem que aniquilou o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o Mestre amado é Jesus. A definição mais bonita que diz essa para Espiritismo não tem, não é? É uma escola e o Mestre amado é Jesus. Então, nós estamos aqui ainda aprendendo. Somos Espíritos criados, simples e sem conhecimento e vamos avançando com o passar do tempo a chegar à condição de anjos, de Espíritos puros, mas Deus estabelece as leis da meritocracia, da lei de causa e efeito para que a gente conquiste pelo nosso próprio mérito, não é? Ele vem nos falar, então, vocês sabem quais foram as três palavras que Jesus mais repetiu no seu Evangelho? Quais foram as três palavras que ele mais disse? Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está falando. Qual foram? O que é que ele mais falou? Reino dos Céus. Reino de Deus. Isso foi o que ele mais disse, o que ele mais fez foi falar sobre o Reino dos Céus. E onde é que está esse Reino? Dentro de nós. Está lá em João. O Reino de Deus está dentro de vós. Ele não vem com aparência exterior. Então, a construção do Reino é dentro de cada um. É a gente multiplicar os talentos que o Pai nos confiou, é a gente fazer brilhar a nossa própria luz para, então, darmos essa contribuição também para a humanidade. Através do amor, da caridade, do perdão, da resignação, da alegria, da esperança e da fé. Não é? Então, ele vai dizer meu Reino não é deste mundo. Então, ele vai mostrar que aqui na Terra a gente ia ter dificuldades, ia ter desafios, mas porque não é o Reino dele. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, ele já nos esclarece, olha, pessoal, aqui é diferente. Aqui não é o mundo espiritual, aqui não é o mundo feliz ainda, o mundo de dores, aqui é o mundo de expiação e provas. Mas vocês sabem que nós, espíritas, nós não temos problema. Já sabem disso, não já? Não sabem? Não, espírita não tem problema. Espírita não tem crise, não tem dificuldade, não tem dessas coisas, não. Espírita tem desafios evolutivos, que é muito mais chique, não é? Então, devem falar que está com crise, está com problema, não, a gente fala assim, não, a gente vai reclamar do marido, da sogra, da nora, do geiro, não, a gente não reclama, a gente fala assim, chega para a amiga e diz assim, fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que tem lá em casa, nessa encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre, para Deus ter me confiado uma missão tão difícil, ajudar esse pobre coitado e tal, não é? A gente sai da posição de vítima, de coitadinha, e assume o papel de protagonista da nossa própria história. Porque está lá, no Evangelho Segundo o Espiritismo, que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação, para o nosso crescimento. Então, não digam mais que vocês também têm obsessores, não é? encosto, perseguidores espirituais, não digam mais isso não, sejam mais otimistas, não é? Digam que vocês têm personal trainers espirituais, não é? Só as pessoas chicas que têm personal, já precisa, aquela pessoa chique e tal da academia e tal, ela tem personal, você diz, olha, também tem personal trainers espirituais, para a gente desenvolver os músculos do amor, do perdão, da resignação, da fé, da caridade. Eles são instrumentos a serviço de Deus, sem saber. Quem foi que trouxe vocês para a casa espírita? Não foi um personal trainer espiritual, não? Às vezes encarnado, às vezes o marido, a esposa, né? Mas, foram também. Então, eles sem saber, então, Deus só permite o mal, porque sabe que dali vai nascer um bem maior. Então, as enfermidades, também, elas vêm nos produzir e educar. Por exemplo, se eu na outra vida abusei da alimentação, da bebida alcoólica, etc., aí eu posso reencarnar com o estômago frágil. Meu ponto, meu calcanhar de aquilis é o estômago, né? Ele é bem sensível, assim. Descobri que tem intolerância à lactose, não pode comer coisa com leite, com queijo, essas deliciosas coisas que tem tudo. Todas as coisas gostosas tem leite, ou tem queijo, ou tem creme de leite, né? Leite condensado, não pode. Tem que comer pouco e tal, só um pouquinho, e aí, algumas coisinhas. Então, assim, se a gente, é uma maneira de me reeducar, será que eu não abusei da comida, ou da bebida, né? Prejudicando o fígado, pâncreas, então, nessa vida, ele vem ali com aquela limitação, disse, olha, meu filho, você tem que cuidar um pouquinho mais da alimentação, etc., para evitar refluxo, aquela coisa toda. Então, veja, a doença nos ajuda, também, a nos reeducar. Ela é um sinal, aquela coisa, você talvez não tenha apalhado muito bem, tá certo? Então, a gente sabe que tudo é para o nosso bem, até mesmo a enfermidade, por isso que nem todo mundo fica curado. Não adianta a pessoa ir para outra igreja, outro templo, né? Ah, vou naquela média, daquele terreiro ali, que ali, aquela média é mais forte. Mas, por que que ela é mais forte? Ela faz musculação? Autorofilismo? Não? Por que que ela não? Então, Deus não seria justo, porque como é que Jesus nos ensina? A cada um, segundo as suas obras. É isso que está lá, é meritocracia. Como é que está no Apocalipse? Inclusive, no último capítulo, repetido, cada um será julgado conforme as suas obras. Então, não tem essa coisa, não, né? Então, a gente não vai ter cura só no movimento espírita. Vamos ter na igreja católica, na igreja protestante, até que não é espírita, que não é nem religioso, recebe cura, cirurgias espirituais, vai nos dizer Chico Xavier. Então, para nós termos a nossa saúde, primeiro é compreender que a saúde vai ser essa harmonia da alma com as leis divinas. A gente está com a harmonia, nessa sintonia elevada, nós favorecemos a saúde, porque vários espíritos, como Emmanuel, como André Luiz, vão falar que a nossa mente interfere nas nossas células, nos chamados bióforos, não é? aqueles elementos que estão dentro das células, dizendo que a nossa mente interfere. Então, os pensamentos de depressão não são bons para o corpo, promovem o surgimento de doenças, alguns tipos de cânceres. Então, não é bom alimentar esses pensamentos, não é? Os pensamentos de mágoa, etc. A mente é uma usina poderosa e a gente acaba orientando para a saúde ou para a doença. Não quer dizer que a pessoa que tem doença seja necessariamente uma pessoa equivocada. A gente vê muita gente atrapalhadinha que tem uma saúde e ferro. Já perceberam isso? Tem gente que é atrapalhadinha mas tem uma saúde. Por quê? Porque é um organismo especial, para aguentar aquele tranco mesmo. Mas, quem já está um pouquinho mais evoluído, talvez já vem com um organismo mais sensível, mais delicado para o quê? Para que o corpo avise, o corpo nos ajude, nos estimule no caminho espiritual correto. Então, a doença serve também como ferramenta de autoconhecimento para a gente avançar e a gente vai harmonizando, então. E a paz, a paz vai nos trazer muita saúde. A paz é um caminho para a saúde. E Jesus vai nos dizer, eis que vos deixo a minha paz, não vou, dou como o mundo a dar, porque o mundo não é capaz de vos dar a paz. Então, ele nos fala de uma paz diferente. A paz do Cristo não é ansiosidade, não é preguiça, mas é uma paz de consciência espiritual, da certeza do mundo espiritual, da nossa fatalidade, da perfeição e da felicidade e a gente tem, então, esta consciência. Então, a doença, às vezes, já é o nosso próprio tratamento. Não é para ficar abalado, triste, não é? Chico Xavier vai dizer que a 50% da cura da doença chama-se aceitação, aceitar a enfermidade. E os outros 50% vêm com o tempo devagarinho, não é? Mas a gente não, a gente não aceita, a gente se revolta. Por que eu tenho depressão? A gente se revolta. Mas está lá no capítulo 5, no item 25, de O Evangelho, a melancolia, às vezes, vai lá que o Espírito está com saudades do mundo espiritual onde estava, ele sofre aqui, porque se constrange aqui na Terra e fica naqueles momentos de melancolia, de tristeza, é, muitas vezes, a frustração. É o nosso orgulho que não aceita a enfermidade. A gente quer, porque quer, ser feliz, só que a gente está feliz, quer ser feliz num mundo de expiação e provas. Não dá para ser completamente feliz aqui. Dá para a gente cultivar a felicidade. E os Espíritos dizem que a gente deve buscar a felicidade, que o homem, normalmente, é o responsável pela sua felicidade ou pela sua desdita e que cabe a ele eminorar as suas dores e ser tão feliz quanto comporte a sua existência grosseira. Mas, que a felicidade absoluta não dá para encontrar num mundo de expiação em provas. Os Espíritos comparam a Terra até uma espécie de purgatório. Você olha a Terra como se fosse um purgatório. É como se fosse... Pessoal, vocês têm medo de pumbral? Tem medo de pumbral? Não? Ou é porque já estão conformados que vão? Às vezes, o problema é esse, né? Então, a gente vai... Vocês me lembrem, no finalzinho, para a gente tirar o medo de pumbral, tá certo? Para a gente sair daqui bem tranquilo, bem feliz. Não sai mais ninguém com medo de pumbral. E, então, a gente ter essa consciência, então, que no mundo desse é muito diferente. Os Espíritos falam, dizem que a Terra é como se fosse um presídio. Vocês lembram? Quando um ente querido retorna precocemente ao mundo espiritual, a gente fica chorando, fica triste, revoltado com Deus. Ora, mas ele não precisava mais sofrer tanto tempo aqui no presídio e foi libertado da prisão e o outro prisioneiro fica chateado que o outro foi libertado. Não é estranho? Não, não é? Então, a gente tem essa consciência que aqui é um mundo diferente, é um mundo de purificação e a gente está aqui avançando muito. Uma encarnação no corpo físico também permite que a gente avance muito na nossa evolução espiritual. Então, a gente se sujeita vindo aqui porque sabe que vai ser muito bom para a gente, que a gente vai se livrar liberdade, muitos remorsos, muitos sentimentos de culpa, remorsos paralisantes, arrependimentos mórbidos que nos faziam sofrer no mundo espiritual, prejudicando a nossa evolução e graças à benção da reencarnação, do renascimento, porque eu vos digo em verdade que é necessário nascer de novo para entrar, no reino dos céus. Não é assim que Jesus fala? Então, a gente nasce novamente, esquece o passado, como se fosse um zero a zero, a gente começa a vida nova e assim a gente avança. Então, ele vai dizer nos diálogos a Nicodemus, entre várias outras passagens, a respeito da necessidade da reencarnação. Então, a reencarnação vai nos ajudar e a doença, muitas vezes, vai nos ajudar ainda mais a avançar na evolução. Está certo? Então, ele vai nos dizer buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Primeiro, não só, mas primeiro o reino dos céus e a sua justiça e tudo mais o será acrescentado. Então, ele fala da reencarnação, ele fala também da evolução dos espíritos, então, a gente vai lembrar dele dizendo ser de perfeitos, assim como o nosso Pai Celestial é perfeito, não é? Mas, a gente sabe também que perfeito, como está lá em grego, é teleos. Teleos significa aquele que cumpre a sua missão, cumpriu o seu objetivo, cumpriu a sua tarefa. Então, aquele que cumpre a sua missão, a que se propôs, ele está alcançando o teleos, como a gente vê a interpretação teleológica, qual era o objetivo do legislador ao criar aquela lei. Então, a gente pode, não é ser perfeito imediatamente, porque a gente não consegue virar um anjo, não. A gente só vai avançar na condição de anjo com muitas encarnações, mas a gente pode cumprir a nossa missão aqui na Terra, não é? Então, ele fala do amor e do auto-amor, não é? Que é a regra para a felicidade, para a felicidade também com o próximo, porque na hora que a gente aprende o auto-perdão, quando a gente aprende a se amar, a se perdoar, a gente ama e perdoa com mais falacilidade os nossos irmãos, está certo? Então, quem puder, depois, assiste a palestra sobre auto-perdão, felicidade sem culpa, ela é muito bonita, é terapêutica, é um dos temas que eu gosto mais de fazer. Então, ele fala muito do amor, não é? e vai nos deixar um décimo primeiro mandamento, não é? Esse que é o mais importante, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, não é? Então, não é mais amar somente como a gente ama o próximo, é amar como ele tem nos amado até os dias de hoje, não é? Então, ele vai falar também do conhecimento, a importância da gente buscar o conhecimento, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, não é assim? O Espírito da verdade que é o consolador prometido acrescenta, espíritas, amai-vos desde o primeiro mandamento e instrui-vos desde o segundo, a importância dos todos das obras de Kardec, o autoconhecimento, Jesus também defende falando que o reino de Deus está dentro de nós, não é? Várias vezes ele falou sobre o mecanismo de defesa do ego como a projeção, a gente enxerga o defeito no outro, a gente quer atirar a pedra na mulher adulta porque a gente tem muitas encrencas, não é? Então, ele pede, tirai a trave que cobre o vosso olho em vez de verdes o argueiro, o cisco que cobre o olho do vosso irmão, não é? E o receita para a felicidade a gente vai encontrar no Novo Testamento. As bem-aventuranças de Jerônimo Mendonça, o gigante da alegria e da resignação, vão dizer que é o roteiro para a felicidade. O próprio Gandhi, que não era cristão, vai dizer que todos os livros sagrados se perdessem, mas se conservássemos o sermão da monte, nada estaria perdido. E lá nós lembramos, bem-aventurados os pobres em espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. A humildade é a chave para muitas virtudes. Depois ele fala, bem-aventurados os aflitos, os que choram, os que sofrem, porque quem está na terra e está sofrendo, vai ser consolado. Agora, quem está fazendo o outro sofrer, é necessário que venha um escândalo, mas ai daquele, porque vem um escândalo, não é? e vai dizer, bem-aventurados os mansos, os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados, você sabe o que significa bem-aventurados? Quem sabe o que significa bem-aventurados? Felizes. As bem-aventuranças são as felicidades reservadas aos espíritos superiores, aos anjos, aos santos. Então, Jesus veio falar de felicidades para nós. Se vocês compararem a Bíblia de Jerusalém, que é uma das melhores traduções da Bíblia para o português, as versões mais recentes não trazem mais a palavra bem-aventurados, vão trazer felizes. Então, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Felizes os puros ou os limpos de coração, porque verão a Deus felizes os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. E ele continua o sermão da montanha, não só um só, as bem-aventuranças, amanhã lá em São Carlos a gente vai estudar o sermão da montanha, propriamente dito, mas ele continua falando de muitas outras coisas, vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo, ele continua nos trazendo muitas outras informações importantes. Então, nessas bem-aventuranças, vamos ver aqui a humildade, a resignação, a aceitação, a mansidão, a paz, a confiança, a esperança para os justiços, a misericórdia, a pureza de coração, a pacificação, a confiança, não é? Pureza de coração, às vezes, a gente não entende muito bem, mas eu tenho uma historinha com Chico Xavier que ilustra muito bem. Uma vez, Chico Xavier estava em sua casa e alguém querendo constranger, o que é que fez? Pegou uma revista dessas mulheres sem roupa, não é? de mulheres despidas e colocou aberta, assim, onde havia uma moça completamente despida na frente de Chico Xavier. E o que é que Chico fez? Ficou ali, olhando, folhando a revista, admirada. Quando terminou, ele fechou, disse assim, é, meu filho, tudo que Deus faz é lindo, não é? Então, esse é alguém que tem o coração puro, não é? Não era puritano, que é diferente, se fosse um puritano, ele dizia, que é isso, rapaz, eu sou espírita, tira isso aqui, isso aqui é, não é pornografia, não sei o quê, ou então ficar louco para ver, as moças sem roupa mesmo, não é? E ele era tão puro que ele conseguia ver amor, ver a verdade, ver pureza em toda parte, via beleza daquelas moças que estavam ali com os apelos, que a gente sabe da sexualidade. Então, veja que alguém que é puro de coração era Chico Xavier, não é? Aquela humildade, aquela simplicidade de alguém que realmente vai viver o Evangelho de Jesus, não é? Então, é diferente do puritano, é diferente a pureza de ser puritano, não é? A pacificação, a confiança, a alegria, dizem que a maior característica de Chico era a alegria de ver, não era nem a humildade, não, era a alegria, ele sempre contava piadas singelas, gostava de contar caos e tal, de estar com os amigos, como é bom estar entre amigos, não é? Quando terminar aqui no nosso encontro, vai ter um lanche, um salgadinho e tal, a gente comemorar os 74 anos do Centro Espírito Consolador, como é bom, os Espíritos dizem que é, quando a gente se reúne aqui na Terra, a gente tem tanta alegria, imagine como é que é estar entre os nossos amados no mundo espiritual, é uma alegria imensa que a gente não sequer pode avaliar, não é? Então, vamos ter várias outras questões, o tempo, infelizmente, não vai dar para a gente abordar tudo, mas vejam que não é por acaso que a humildade está na primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espíritos, os pobres de orgulho, os humildes, porque deles é o reino dos céus, então, a humildade, a gente ter a humildade, humildade e orgulho não é muito bem compreendido, orgulho, pessoal, não é satisfação, não é como a gente tem aqui na Terra, a gente fala, ah, eu estou orgulhoso, meu filho está em bem na escola, ele está frequentando a evangelização infantil e tal, não é isso, esse orgulho não tem nenhum problema, mas isso aí é satisfação, orgulho que os espíritos falam, não é, é a gente se achar superior aos outros e aí se colocam numa posição diferenciada, se achando no direito de criticar, de condenar, de falar mal, de dizer que os políticos são corruptos, são bandidos, são criminosos, a gente não tem esse direito, a gente não é superior a eles, não é, se a gente tivesse um lugar deles sem o conhecimento espírita, será que a gente não estaria fazendo coisas piores? então a pessoa humilde é aquela que reconhece as suas muitas imperfeições morais e por isso ela consegue fazer o autoconhecimento, porque se a gente não enxerga, o orgulho não deixa a gente enxergar os nossos defeitos, a gente só enxerga o defeito do próximo, não é? ele se acha o dono da verdade, se acha superior aos outros e condena e castiga, etc. Então vejam, é porque algumas palavras a gente não entende muito bem, lá no Evangelho, quando tem escrito publicanos, eram os corruptos da época de Jesus, prostitutas eram as meninas de programa, se Jesus estivesse no Brasil nos dias de hoje, ele estaria onde? Onde é que ele estaria aqui no Brasil? No Congresso Nacional, lembra-se? Ele estaria lá conversando com os corruptos, com as meninas de programa e falando, claro, das alegrias do Reino dos Céus, dizendo que o Reino dos Céus é tão maravilhoso que se a gente se desse conta, a gente largava tudo atrás do Reino dos Céus. Ele faz várias comparações, dizendo que o Reino dos Céus é como uma pérola de alto valor que a gente descobrindo, a gente vende tudo para conseguir aquela pérola, etc. Para a gente tentar entender o que é esse Reino dos Céus. E aí os fariseus acharam aquilo um escândalo, mas quando Pedro vem trazendo os fariseus para apresentar Jesus, está lá Jesus almoçando com os publicanos, os corruptos e as prostitutas. Aí os fariseus vão dizer, esse é que é o mestre de vocês que anda com pessoas de má vida? Glutão e bebedor de vinho que anda com pessoas de má vida? Aí o que é que ele vem dizer? Eu não vim para os sãos, mas para os efermos. Os sãos não precisam de médico. Vai nos falar a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida. Ele vai dizer que quando resgata aquela ovelha traz nos ombros, está mais feliz por aquela do que pelas outras 99 que deixou na presca. Então ele não veio para os justos, mas para convocar os pecadores ao arrependimento. Eu não vim para condenar, para julgar, mas para resgatar o que estava perdido. Então esse é o nosso mestre. É um mestre de misericórdia, de consolo, que vem ajudar a todos nós. Os mais atrapalhadinhos são dignos do seu infinito amor. Porque ele sabe que ali é apenas um momento da evolução do espírito pequenino que a gente se desviou um pouquinho da rota e colocamos a gente no centro em vez de colocar o nosso Pai Celestial. E assim ele vai, com muita paciência, com muito amor, vai dizer, não tem mais, pequeno rebanho, porque é da vontade, meu Pai, que nenhuma das ovelhas que ele me confiou se perca. Olha que doçura, que garantia ele vai dizer, credes em Deus, crede também em mim, não se turpe o vosso coração. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, o jovo lhe teria o dito. Mas eis que me vou a frente de vós e vos prepararei lugar e eu retornarei para buscar, para ir onde eu estiver, vós estejais também. Ele nos fala que está preparando lugar para que a gente possa estar com ele nesse mundo feliz, nesse mundo ditoso que nos aguarda mais adiante. Que a gente tivesse paciência, que a gente tivesse resignação ativa, dinâmica, e que a gente trabalhasse em favor de nossos irmãos. Então, a humildade vai ser essa chave para as outras virtudes, porque a gente vai poder então aprender mais, vai ter a sensibilidade de sintonizar com os bons espíritos e assim aprender muito mais. É diferente da hipocrisia, não é? A hipocrisia foi um dos defeitos que ele mais combateu. É a gente ser fingido, a gente fingir alguma coisa que a gente não é. Então, uma pessoa chegar aqui, Nazareno, gostei de sua palestra, que maravilha, é tão bacana, você falou de Jesus e não sei o quê, declamou poesia, colocou música e tal. E aí, o que é que eu digo? Não, minha filha, o que é isso? Prestou não, eu sou uma desgraça. Mas, por dentro, pensando, eu arrasei, né? Não, isso não é humildade, isso é hipocrisia. Então, não é a roupa também, mas é um estado de espírito consciente das nossas limitações, das nossas imperfeições e também dos nossos talentos. Jesus era humilde, mas não era hipócrita, não era subserviente. Mas, ele estabeleceu limites, olha como é importante ter humildade também para estabelecer limites. A gente sabia dizer não. O que eu gosto de dizer deve ser sim, sim, não, não. Ele nos convida, não é verdade? E vejam que ele, mesmo sendo um Cristo, ele estabeleceu limites para ele aqui na Terra. Vocês lembram da passagem que a mulher cirofenícia vai ter com Jesus e ela pergunta, pede, Senhor, salva minha filha que se encontre enferma. E o que ele responde? Ela não era judia, ela não era hebreia. Ele vai dizer, mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. Então, ou seja, a minha missão é pregar para o povo hebreu, para os judeus, para os samaritanos. Não é para vocês, quem vai ajudar vocês é Paulo, é Tiago, é João, são os outros apóstolos, não serei eu. E ele vai dizer um ditado popular, dizendo, e não é justo tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. Mas, ela vai dizer, mas, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ele, como não era somente justiça, era também misericórdia, vai dizer, mulher, grande a tua fé, seja feito conforme tu cresces. Mas, veja então que ele tinha limite, qual foi o limite dele? Eu vou pregar só para o povo hebreu, quem vai divulgar depois é a turma, eu vou deixar o pessoal trabalhar para eles terem também. É importante a gente aprender a ter limites. Não há, às vezes, fazer coisas que a gente não dá conta, que a gente fica sofrendo também, porque não sabe dizer não e outras questões, todas, não é? Dá vontade de a gente ficar a noite inteira aqui falando, mas já temos que ir concluindo a nossa apresentação, não é? Falamos aqui dos 50% da cura, então, a resignação, a aceitação, veja que ele vai nos dizer, aquele que quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, esqueça um pouquinho de você, tome a sua cruz, vem e segue-me, não é? Ele não disse, me dê sua cruz que eu vou carregar para você, disse isso? Não, tome a sua, vem e me segue, porque com ele, o jugo, não é? A lei, não é? A orientação é suave, e o jugo é leve, e o fardo é leve, porque impõe como dever o amor e a caridade. Eu nos ensino a caridade. Então, é uma lei diferente, é uma lei de amor, que vai só nos trazer a felicidade, não é? Então, a gente vai aprendendo com Jesus, e teria muito mais coisa para a gente falar. Vamos ver aqui só para a gente concluindo. Uma coisa importante. Olha, isso aqui também é legal, viver o momento presente. É uma dica que não só ele, mas outros missionários de Jesus nos ensinou, não é? Eu estava conversando com o meu psicólogo, ele disse assim, Neno, você se preocupa muito, você pensa muito, você tem que aprender uma filosofia zen budista, que é chamada atenção plena ou vivência plena, que Jesus também nos ensinou. Então, você se preocupa muito, você fica ansioso, você não, faz o seguinte, quando chegar na segunda-feira, você vai receber inspiração para resolver o problema da segunda-feira. Mas, quando você for tomar um banho, tome um banho, sinta a água escorrer pelo corpo, passe o sabonete, cante, eu acho tão bom tomar banho, pessoal, não sei se é porque eu sou do Ceará, mas eu acho tão bom tomar banho. Mas, como é que a gente toma banho? Correndo, desesperado, estressado, olha as crianças, olha a hora, não sei o que, as contas para pagar. Tem vezes que eu estou tomando banho, eu não sei nem se eu já passei o sabonete, eu não passei. as dúvidas, porque a gente não está inteiro, não está presente. E aí ele disse, olha, quando for tomar um banho, quando for fazer uma refeição, saborei cada garfada, nenhuma refeição é igual a outra. E eu perguntei para ele, fulano, qual o sentido da vida para você? Eu estava apagando, não podia perguntar qualquer coisa. E ele disse assim, se alguém me perguntasse qual o sentido da vida, eu diria que o sentido da vida é sentir a vida passar. Porque problemas, desafios evolutivos, a gente vai ter sempre, todos os dias a gente tem desafios. Mas é aproveitar cada momento feliz e estar presente, estar inteiro. Então, encontrou com o filhinho, é abaixar-se, dar um beijo no filhinho, a gente não sabe qual o valor de ter um filho querido, um filho amado entre nós. A nossa mãezinha, aquele anjo que velou tantas noites. E até hoje, ora por nós, preocupada com a nossa saúde, com a nossa felicidade, com a nossa segurança. muito obrigado, mãezinha. A gente não sabe o que é o valor de uma mãe, só quando elas retornam ao mundo espiritual. Então, hoje à noite, quando chegar à casa, ligue para a sua mãezinha, se ela estiver aqui entre nós, se não estiver, faça uma prece, converse com a sua mãezinha, agradeça, mãe, obrigado, mãe. Então, a gente aproveitar, cada um, está com os amigos aqui, vamos aproveitar a presença dos amigos, a presença de cada um dos amigos, como é bom estar entre amigos. Mas, a gente está sempre preocupado, correndo, estressado, a gente não aproveita, ele só olha o Neno. Usa essa filosofia budista, que a gente vai ver, que Buda ensina, mas, por que as crianças são tão felizes? Já perceberam isso? Por que as crianças são tão felizes, e a gente está tão estressado, deprimido, etc? É porque elas vivem intensamente o momento presente. Se tivesse uma criancinha pequena aqui, o que ela estaria fazendo? Ela estaria brincando, correndo, pulando. Se você perguntasse, meu filho, você está lembrado do dever de casa, tem que entregar segunda-feira? Ela, aham, nem se lembra. Se vai ter farda limpa, para você usar, você tem dinheiro para o lanche da escola. Ela nem lembra, ela está curtindo, ela está brincando, quando ela está brincando, ela só brinca. E por isso, eles vão dizer, deixai vir a mim, as criancinhas, e não as impeçais, porque eu vos digo em verdade, que se vós não vos assemelhar, às vezes pequeninas, não entrareis no reino dos céus. Então, está presente o poder do agora, tem livros assim, com esse título também. E há uma passagem, que, está aqui, a passagem das criancinhas, ele até zangou, Jesus também, sabia utilizar a sua energia agressiva, não agredia ninguém, mas ele vai deixar, que venham as minhas criancinhas e não as impeçais. E tem um momento, que ele vai, passando aqui, o negócio desligado. que vai ter o momento daquela mulher que vai, entra na casa de Simão, o fariseu, era considerada uma mulher da vida, uma prostituta. Humberto de Campos, no livro Bono Nova, vai dizer que Madalena realmente era uma mulher da vida, era uma pessoa equivocada, mas que era muito infeliz, e que vai conhecer Jesus e transformar a sua vida num cântico de amor e de felicidade. e ela então vai naquela noite para a casa de Simão, o fariseu, e lava os seus pés com suas lágrimas, e enxuga com seus cabelos. Ela pega todo o seu perfume em um vaso de alabastro muito caro e despeja todo o seu conteúdo sobre Jesus. E um dos apóstolos vai dizer, Senhor, repreende esta mulher, porque este perfume é muito caro, nós poderíamos vendê-lo e ajudar muitos pobres, não é? E aí Jesus vai dizer, por que importo nós essa mulher? Ela procede muito bem, porque ela balsamiza o meu corpo por antecipação e lhe ser crucificada ali alguns dias. E os pobres, os pobres, vós os tereis sempre para os ajudar, mas a mim, até quando estarei convosco? Então aquela mulher larga tudo que ela estava fazendo, larga tudo, inclusive vende o seu perfume, demonstrando que ela ia abandonar a vida de prostituição, porque ela precisava do perfume para ficar cheirosa, para os clientes, ela larga todo o seu perfume, demonstrando a Jesus que dali por diante ela seria uma nova pessoa, uma nova vida. E ele valoriza aquilo porque ela viveu intensamente o momento presente. E veja o que ele vai dizer, onde esta boa nova seja divulgada que se narra a grandeza dessa mulher. É a única passagem que ele pede para escrever, para anotar, para repetir. Então olha que coisa interessante, a gente vai aprender a viver o momento presente, não é? Então a gente vai ter ali as coisinhas mas a gente vai aprender a valorizar cada instante com os nossos irmãos, não é? Ai pessoal, tinha tanta coisa para falar. Mas vamos lá, eu tenho que tirar o medo de vocês e ir para o umbral, não tem? Deixa eu tirar o medo de vocês e ir para o umbral para a gente ir para o nosso lanche ali. Olha, o espírita tem que ser alegre, feliz, olha o que diz aqui o capítulo 17, sede perfeitos na mensagem de um homem no mundo. Tem uma mensagem assim, sede, não é? Sede de vós é um modo imperativo, é uma ordem que é o mesmo que sejam vocês alegres, felizes, mas seja a vossa alegria que provém da consciência reta, seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então a gente tem o dever de ser alegre, de cultivar a alegria, o bom humor, a esperança, a fé, e não ficar divulgando o pessimismo que tudo vai ficar pior, que a crise, que não sei o que, não, vamos ser os mensageiros da esperança, da fé, da alegria, da consolação. Então vamos avançar aqui, tem muita coisa legal para falar, é uma coisa boa também, como é que a gente faz para se salvar? Vocês lembram no capítulo 15 de que precisa de espírito para se salvar? Kardec vai trazer aquela citação de Jesus, quando o filho do homem vier em sua majestade, com sua corte de anjos, ele vai passar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Como é que a gente sabe qual o único critério que Jesus vai utilizar para separar os bodes das ovelhas? Então vamos lá. Então daqui para a esquerda é bode, daqui para a direita são ovelhas. Qual o único critério que ele disse que vai separar para a gente se salvar? Como é que a gente sabe quem é bode e quem é ovelha? Qual foi a única coisa que ele pediu para a gente? Caridade. O Marquinho está fera nos estudos aí. Muito bem. Vejam que está lá. Ele vai dizer Porquanto tive fome e vós me deixe de comer, tive sede e me deixe de beber, careci de teto, era imigrante, era estrangeiro, estava fugindo da guerra e me acolhestes. Estava no mundo espiritual precisando de um ventre para renascer e me acolhestes, no teu ventre, não me abortastes, estive nua e me vestistes, achei-me doente, me visitastes, estive preso e me fostes ver. Jesus faz da caridade o único critério. Não precisa ser espírita, não precisa ser católico, não precisa aceitar Jesus, não precisa pagar o dízimo, não, precisa fazer o que ele pediu. O que ele pediu? Caridade. E por isso nós ergamos essa bandeira bem alta, fora da caridade é que não há salvação, não é fora da igreja cheia de zip, não, é da caridade. Ele só pediu isso, não é fácil? Todos nós podemos fazer e é tão importante que ele vai dizer, olha, toda vez que fizeste a cada um desses mais pequeninos, fui a mim mesmo que vós o fizeste. Olha como é importante a caridade, não é? E Kardec, inteligentemente, vai perguntar qual o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Bastava essa primeira parte aqui, não precisava do resto mais não, bastava só até aqui. Benevolência para com todos. Bene é bom, vou ler a vontade, até a boa vontade para com todos, é bom para todos, para os bons, para os maus, para os criminosos, para os justos, assim como nosso Pai faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. A gente deve ser assim, deve ser bom para todos. Aí, quem é benevolente também é indulgente, não precisava dizer isso, não é? Mas, ele reforça uma indulgência, clemência, misericórdia para as imperfeições alheias. E, também não precisava dizer, porque quem é benevolente também perdoa, mas, eles reforçam perdão das ofensas, não é? Além da caridade material, quem é benevolente faz também a caridade moral ou caridade benevolente de levar o consolo, alegria, esperança também, tudo isso também é caridade, não é? A harmonia, a paz, etc. Não é? Essa aqui é do seminário Jesus e a alegria de ver. Pronto, e se formos para o Umbral, como é que vai ser? Vocês têm medo de Umbral? Bom, então, o palestrante, lá de Pernambuco, ele esteve lá em Fortaleza, quando eu morava em Fortaleza, ele disse assim, pessoal, não tenho medo de Umbral, não. Aí, todo mundo ficou se perguntando por quê, né? Ele disse assim, não tenho medo de Umbral, não, porque lá vai estar assim de gente conhecida. Fica ruim para você dar filmagem e ficar aqui? Não. Fica ruim? Pode ser? Aí, ele vai dizer, porque lá vai estar assim, vai encontrar o pessoal de Rio Claro todo lá. Até o pessoal de Charqueada vai estar lá, Marquinha. Não é? Vai encontrar o pessoal de Centro Espírito. Mas, Valdinei, você aqui? Pois é, vamos fazer o quê? Cláudia, Rosalém, você, da Rússia, que, pois é, né? Também estamos aí. E aquela pessoa chata, complicada, você, eu tinha certeza que vinha para cá. Você, eu tinha certeza. Aí, ele diz assim, por que a gente vai ficar? Não, aí eu já falei para minha esposa, assim, olha, quando eu desencarnar, Fernanda, coloco uma placa, um crachá bem grande, escrito, Trabalhador. Que é, para quando eu chegar no Umbral, que é como se fosse o Purgatório, na visão espírita, Porque não tem inferno, a gente não acredita em penas eternas, porque Deus é soberanamente justo e soberanamente bom. Não há ninguém mais justo e mais bondoso que o nosso Pai Celestial. Então, a gente vai saber disso. Aí, eu disse, olha, coloco uma placa bem grande, escrito, Trabalhador. Porque quando eu chegar no Umbral, o pessoal pergunta, mas, Nazareno, você que é um palestrante internassobral, Sobral, uma cidade lá do Ceará, você que é no Umbral, é sério, mas vem aqui, mas foi a serviço. Estou aqui, mas é a trabalho. Aí, vamos fazer palestra no Umbral, culto do Evangelho no Lar, no Umbral, floresça, onde for plantado, por que eu vou ficar me lamentando, chorando, com a tal da muquerela, não é? Murmúrio, queijo, reclamação e lamentação. Não, o Divaldo nos convida, floresça onde for plantado. Então, nada de ficar chorando, vamos fazer o bem, não é? Vamos fazer culto do Evangelho no Lar, no Umbral, vamos fazer estudo sistematizado da doutrina espírita no Umbral, as inscrições já estão abertas, quem quiser se inscrever, já estamos aceitando inscrições, não é? Não vou ficar me lamentando, não. Então, o Espírito, São Paulo e o Lucas, disse assim, Nazareno, não tem medo de ir para o Umbral, não. O Umbral é como se fosse um spa do Espírito. Você sabe o que é spa? Aquele lugar que a gente paga para passar fome, é uma coisa horrorosa. O povo acorda a gente bem cedinho, se o Nazareno está no ar de acordar, é para correr, é para nadar, para fazer hidroginástica, musculação, aquilo aumenta a nossa fome, não é? Quando chega na hora do almoço, o que é que tem no prato? Só tem vegetais, verdura, couve-flor, agrião, rúcula e tal, só tem, é um verdadeiro matagal, uma floresta, fica ali, aí você fica procurando, ele encontra um pedacinho de alguma coisa grelhada, pequenina assim, e aí o jeito é ficar ruminando aquelas folhas, você vê aquela raça, mas você pensa, não, mas deve ter uma sobremesa, você sabe qual é a sobremesa que tem no spa? Gelatina tight. O spa é uma coisa boa, coisa ruim, é uma coisa ótima, a gente emagrece, a gente melhora a autoestima, melhora o sono, melhora a depressão, a atividade física é fundamental para combater a depressão, tem que cuidar do corpo e cuidar do espírito, é assim que está lá no Evangelho, tem espírito só cuidando, só do espírito, não, tem que cuidar do corpo também, cuidar do corpo e do espírito, não é? a gente vai melhorar muito, então não tem, é bom para a saúde, é bom para o colesterol, é bom para a diabetes, é bom, atividade física é bom para a hipertensão, para a pressão alta, para a osteoporose, para tudo, atividade física e uma dieta equilibrada é muito bom para a saúde, não é? então ele diz, Nazareno, umbra, é como se fosse o spa do espírito, que a gente vai queimar as gordurinhas do materialismo, dos apegos, não sei o que, do ciúme, do egoísmo, a gente vai sair de lá muito melhor, meu filho, eu perguntei, mas Samuel, não tem um jeito de não passar por esse tal de spa do espírito, não, ele disse, bem, é só fazer uma dieta aqui na terra, uma dieta, até você, quando é uma dieta, pois é, uma dieta, é utilizar o alimento das almas, quem lembra qual é o alimento das almas? Capítulo 18 do livro Nosso Lar, de André Luiz, é o amor, o amor é o alimento das almas e a caridade, a sua manifestação, se nós cultivarmos o amor, se nós praticarmos a caridade, nós não precisaremos passar pelo umbral, não é verdade que todo mundo passa pelo umbral, quem fala isso, precisa se dar um pouquinho mais, porque lá no livro Nosso Lar, por exemplo, a mãe de Lísia, a dona Laura, ela vai direto da terra para a colônia espiritual Nosso Lar, o irmão Jacó, que é Friedrich Figner, no livro Voltei, Psicografia de Chico Xavier, ele desencarna na terra, foi diretor da Federação Espírita Brasileira e vai direto para a colônia espiritual superior, junto com o irmão Andrade, Beteco Sampaio, Bezerra de Menezes, não é? Mas quando ele chega lá, ele vê que não tem muita luz, que não é um espírito luminoso ainda, mas ele não passou pelo umbral, e vê chegar ao longe uma senhora trazida por seres alados, ele diz, mas, meu Deus, será que são pássaros aqui no mundo espiritual? E o irmão Andrade vai dizer, não são pássaros, mas crianças, trata-se da senhora M, não identificou o espírito, a senhora M, que vem, que foi mãe aí na terra e professora no religião, muito carente do nosso país, ela vem cercada com aquelas crianças, foram a mãe, olha a importância da maternidade, da vida, não é? E ela chega, então, limpada de luz, cercada por aquelas criancinhas, elas dizem, mamãe, nós vamos levar você para uma escola muito mais linda no céu, ela chega irradiando luz, e faz uma prece comovedora, todos se emocionam, e ela vai, então, para regiões celestes, no mundo espiritual, que ele, diretor da federação brasileira, não podia entrar, e ela foi mãe e professora, olha como é bonita, como o amor realmente é o que nos faz, como a caridade cobra a multidão de pecados, como ele nos fala, e falou para aquela pecadora, vai dizer, porque muito amor, seus pecados foram perdoados, ele nos convida para o amor, não é para o sofrimento, é para a renovação, para a alegria, para a felicidade, esse é o nosso mestre, é Jesus de Nazaré, então, não é verdade, todo mundo vai para um bravo, e se a gente for para lá, vai ser a serviço, vai ser a trabalho, porque diz o livro nosso lá, que quem trabalha nas regiões umbralinas, tem direito ao bônus hora contado, em dobro, olha, a cada um segundo suas obras lá, vale em dobro, e tem direito a uma alimentação, com mais sustança, que é para aguentar o tranco lá do umbral, não é? Eu acho que é nessa turma que eu quero trabalhar, não é Marquinhos? Estamos juntos? Estamos prontos, e um dia, Chico Xavier estava com as suas amigas, e ele disse assim, minhas irmãs, quando se encarnar, ah, lembra isso, que a terra já é um purgatório, vocês já estão no umbral, bem-vindos ao umbral, aqui é um umbral, o problema é que a gente quer ser feliz no purgatório, não está esquisito? Não, meu amigo, você está no purgatório, não dá para ser completamente feliz, e purgar significa purificar, limpar, purgatório não é uma coisa ruim, é um lugar bom para a gente sair de lá muito melhor, não é? E, como Deus é perfeito, soberanamente justo e bom, a gente não vai passar por nada que não precise, que não seja útil para a nossa felicidade. Então, Chico disse para essas irmãs, minhas irmãs, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu. E elas dizem, ah, Chico, quando você for para o céu, lembre-se da gente, por favor, me dá suas amigas, quando você estiver no céu, pelo amor de Deus, não se esqueça de nós, não, Chico. E eles sorriam, dizem, acho que eles não estão entendendo. O céu que eu me refiro é uma sigla, significa centro espírita, umbralino. Eu quero trabalhar no umbral, ajudando os meus irmãos necessitados. Olha como é que são os bons espíritos, querendo ir para lá, e a gente com medo de ir para lá. E o umbral está sim de mães, de espíritos nobres. E a gente que não enxerga, porque estamos em um padrão vibratório, tão ruim, tão baixo, de condenação, de sofrimento, de perfeccionismo, de materialismo, etc., que a gente não enxerga os bons espíritos. O ministro Clarencio, ministro da cidade, é o nosso lar, ele frequenta o umbral. Foi ele quem resgatou o André Luiz, a pedido de um espírito luminoso, que era quem? A mãe de André Luiz. Já perceberam que as mulheres vão tudo para o mundo espiritual superior e os vamos tudo para o umbral? Já perceberam? É, é assim. Lívia e Publino Lentulus. Lívia vai para o mundo espiritual superior e ele vai para o mundo espiritual superior. E ele, não, sofre. Não é? Frederico, irmão Jacó, é aquela mãe também. E etc. e tal. Então, vejam a importância das mulheres, das mães, na próxima encarnação. Quero vir com a mulher para garantir que a coisa melhorava. Mas, não, cada um tem a sua missão também. Não é? Então, a gente lembra. Olha que alegria de Chico Xavier. Olha que gargalhada ele está dando ao lado de Peixotinho ali. Francisco Peixoto Lins, o maior médio de curas, materializações luminosas que o Brasil já conheceu. E a história de Jerônimo Mendoza? Posso falar sobre Jerônimo para vocês? Vocês conhecem a história de Jerônimo? Jerônimo era um rapaz saudável. Ele era muito alto. Não era como eu. Era um rapaz alto, forte, jogava futebol, ele adorava futebol e tal. E, naquele tempo antigo, passavam os filmes do Tarzan. Eu não estou chegando. Está ruim para a sua câmera? Perfere que fique mais aqui? Tanto faz. Aí, ele gostava de ver os filmes do Tarzan, o rei das selvas, não é? Aí, ele, então, se empolgava vendo os filmes. Quando chegava em casa, diante do espelho, no banheiro, ele enchia o peito, não é? Olhava assim, batia e dizia, ei, Tarzan, você é o Tarzan. Aí, você achava o Tarzan. E, para a sua felicidade, ele se tornou espírita. Foi participar de uma reunião mediúnica e um espírito, através de um médium, disse, eu trago uma mensagem aqui para um tal de Tarzan. Ele, vixe, está comigo. Meu filho, agarre-se no cipó verde da esperança e da fé, porque você está prestes a adentrar a selva do sofrimento e não vai ser fácil. Ele se prepara. Depois de alguns meses, ele vai assistir aquele filme E o Vento Levou, quatro horas de filme. Ele assiste em pé, porque não tinha mais cadeira para sentar. E ele vai sair de lá carregado pelos amigos, porque ele desenvolve uma artrite, aromatóide, incurável. Vai para as muletas, para a cadeira de rodas e depois para uma cama, onde vai ficar completamente paralisado. Um dos olhos adoece, tem que ser extraído e coloca uma prótese. Seis meses depois, o outro olho também se apaga, ele fica completamente cego, preso em uma cama. E você sabe o que o senhor me fazia? Chorava, lamentava, entrou em depressão? Não. Fundou três casas espíritas, um abrigo para crianças carentes, levava amor, esperança, alegria, por toda parte, reclamava poesias, fazia palestras, colocava um microfone pertinho da sua boca e ele falava, deitado na cama, das alegrias do reino dos céus. Um dia foi dar uma entrevista num programa de televisão e o repórter perguntou, seu Jerônimo, o que seria felicidade para o senhor? Não, não é para as suas crianças, não é para o senhor, o que seria felicidade? Ele vai dizer, ah, meu filho, felicidade para mim seria poder me virar pelo menos uma vez assim na cama, mas eu não consigo. Uma senhora que estava assistindo ao programa ligou para a TV e disse, hoje eu iria me matar, mas depois do que o senhor me falou, eu não posso mais cometer o suicídio. E como ele tinha insônia, ele era médium, viu os espíritos, sabia porque estava passando aquela expiação, difícil, não é? Ele tinha insônia, como não conseguiu dormir, adaptar um telefone ao seu ouvido e ele para a sábado às madrugadas atendendo as pessoas aflitas, necessitadas, desesperadas, pensando em cometer o suicídio, ele falando das claridades do Evangelho, do Cristo Consolador, que a doutrina espírita nos apresenta, que nos traz esperança, consolo e resignação. E atendia tantos infelizes. Dava palestras no Brasil inteiro, viajando numa Kombi, depois numa caravana. Uma vez o motorista está correndo muito, estava atrasado, ele estava lá na Kombi, e aí o policial com a moto parou o carro, ele disse, meu amigo, onde é que você vai com tanta peça? Ele disse, olha, eu estou levando uma pessoa muito enferma aí atrás. Quando o policial foi lá, que abriu a cortina, viu, era um bicho, o caso é muito grave, pode deixar que eu vou na frente, ajudando você a chegar mais ligeiro, ele chegou mais rápido lá, na palestra, né? Aí contava muitas piadas, causas singelas, e aí ele foi dar uma palestra nos tentos espíritos, e quando chegou lá, o presidente se gerou, não é melhor cancelar a palestra. Mas por quê? Porque eu esqueci de falar para você que o auditório fica no segundo piso, e a gente não tem elevador, não tem escada, não tem rampa, o único acesso é uma escada pequenina, em espiral, se a gente for subir você para lá, vai ter que inclinar a cama, você pode escorregar, pode cair, pode se machucar, é melhor a gente cancelar a palestra. Ele disse, não, mas eu vim aqui para fazer a palestra. Mas Jerônimo é perigoso, e ele segue, vai brincar, eu não quero nem ver, e faz a palestra, não é? Não tinha problema com esse homem, então ele vai, nós temos tantas mensagens lindas, tem uma palestra sobre Jerônimo Mendonça, que nós já gravamos, e ele estava um dia, então, no cinema, ele adorava estar com os amigos, ele não podia enxergar, mas ele adorava a trilha sonora, estar junto com os amigos, a sua mãe dizia, mas Jerônimo, eu tenho sete filhos, você é o único aleijado, e você é o único que não para em casa, Jerônimo. E ele com os amigos, então ele estava lá no cinema, já havia começado a sessão, tinha apagado as luzes, e ele lá deitado na cama, estava tudo escuro, uma jovem chegou atrasada, veio correndo, não viu a cama dele, tropeçou e caiu, e aí se levantou muito chateado, mas não é possível, para todo lugar que eu vou, está esse aleijado, se eu vou para o jogo de futebol, lá está ele, se eu vou para o lugar também, até aqui no cinema, isso é um absurdo, igual a resposta dele, que já conhecia Jesus, ele vai dizer, é minha filha, mas também você não para em casa, veja o que essa doutrina é capaz de fazer conosco, completa a sua missão, só precisou ficar 50 anos, no mundo de expiação e provas, chega ao mundo espiritual, radiante, feliz, e vai aparecer a Divaldo Pereira Franco, o Divaldo é médio vidente, ele aparece, não é tudo saudável, bonito, e vai dizer, Divaldo, o gigante está de pé, porque o apelido dele era o gigante deitado, não é? E aí ele vai brincar, ainda vai brincar com o Divaldo, vai dizer, Divaldo, você quer saber de uma coisa? Eu era muito melhor do que você, nas palestras, é mesmo, Jerônimo? É, porque quando você terminava as suas palestras, muita gente aplaudia de pé, é verdade, muita gente aplaudia de você de pé, mas eu era muito melhor, Divaldo, porque quando eu terminava as minhas palestras, eu saia carregado pela multidão, não é? Tinha que sair carregado, então vejam, meus amigos, o que é que a doutrina espírita, que nos fala de Jesus de Nazaré, pode fazer em cada um de nós, transformar esse homem, num foco de luz, de alegria, de felicidade e paz, porque não está escrito, vós sois deuses, está lá no Salmo 82, vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós, e ele acrescenta em outra passagem, poderes fazer tudo aquilo que eu faço, e muito mais, se o quiseres, vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo, brilhe a vossa luz, e esplandeçam as nossas boas obras, diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus, e quando se estiverem aflitos, preocupados, não é? Pensando, nessas questões todas, de desafios evolutivos, vamos nos perguntar, como fez, certa vez, José Soares Cardoso, na poesia, Onde Está Deus? é um poema sergipã, espírita, e ele vai nos trazer essa poesia, para a gente terminar aqui, vamos colocar um fundo musical também, para ficar bem legal, para a gente encerrar o nosso encontro, com música, com alegria, e daqui a pouco, lanche, que maravilha, não é? A mesma música, Canon e The Maior, de Pachão Péu, não está saindo a música, porque, ah, foi, agora foi. Onde está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista, ninguém ouviu jamais, que ele é? Responde às pressas, o materialista, Deus é somente, uma invenção da fé, o pensador, dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe, a natureza, mostra claramente, em que o poder, do Criador, consiste, mas o poeta, dirá, com segurança, de quem afirma, porque tem certeza, eu vejo Deus, nos rios da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus, brilhando nas estrelas, no olhar das mães, fitando os filhos seus, nas noites de luar, claras e belas, que em tudo pulsa, o coração de Deus, eu vejo Deus, nas flores, e nos pratos, nos astros, a rolar pelo infinito, escuto Deus, na voz dos namorados, e sinto Deus, na lágrima do aflito, percebo Deus, na frase que perdoa, contemplo Deus, na mão que acaricia, escuto Deus, na criatura boa, e sinto Deus, na paz e na alegria, eu vejo Deus, no médico salvando, presinto Deus, na dor que nos irmana, descubro Deus, no sábio, procurando, compreender, a natureza humana, eu vejo Deus, no gesto da bondade, escuto Deus, nos cânticos do crente, percebo Deus, no sol, na liberdade, e vejo Deus, na planta, e na semente, eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala, dos poderes seus, descubro Deus, nas expressões da arte, no amor dos homens, também sinto Deus, mas, onde eu sinto Deus, com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração, da natureza, é dentro, do meu próprio, não é? porque o reino de Deus, tem que estar, em nosso coração, e que Ele nos abençoe, e nos mantenha, em sua paz, muito obrigado, a gente. Você quer a Cláudia? Eu sou a Cláudia, do Conselho de Moral. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Nossa, gostou. Satisfação nossa, recebendo aqui. Tá. Posso? Tchau. 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 Tchau.